Olá pessoal, hoje vamos falar de uma das modalidades mais rápidas do esporte de inverno, o bobsled. O esporte surgiu em hotéis na região de Saint-Moritz, na Suíça. Turistas construíam trenós para descer em pistas como forma de diversão. É integrante da primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno desde a primeira edição em Chamonix, na França. Trata-se de um esporte de velocidade e contra o relógio, conhecido como Fórmula 1 do gelo. Nos Jogos Olímpicos tem a disputa de duplas masculina e feminina e o quarteto masculino. As pistas de gelo costumam ter mais de 1.200 metros e devem ter pelo menos 15 curvas. A dinâmica é a mesma para todas as categorias. Na largada, os atletas terão entre 30 e 50 metros para empurrarem trenó e depois entrarem nele. A partir daí, o piloto é responsável por conduzir o conjunto até a linha de chegada. No total, são 4 descidas nos Jogos Olímpicos, mas apenas os 20 melhores avançam para a última etapa. Vence o conjunto que tiveram o menor tempo combinado entre as 4 descidas. A Alemanha é a principal potência da modalidade. Também se destacam no bobsled, Canadá, Suíça, Estados Unidos e Letônia. Em 2022, a grande estrela é o alemão Francesco Friedrich. Já o canadense Justin Cripps e o britânico Brad Hall podem surpreender. Nos Jogos Olímpicos de 2022, o Brasil participa do bobsled pela quinta vez. Em todas elas, o nome de Edson Bendilat está presente. Ele novamente vai ser o piloto da equipe brasileira. A equipe também é formada por Edson Martins, Eric Viana, Rafael Souza e Jefferson Sabir. A estreia do bobsled brasileiro aconteceu na edição dos Jogos Olímpicos de 2002, em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Em 2014, conseguiu classificar a dupla feminina. E em 2018 e 2022, a dupla masculina. O melhor desempenho do Brasil foi a 23ª colocação obtida em Pyeongchang 2018. Fiquem ligados com o OTD em Pequim.